A CIDADE NO BRASIL Nunca saí daqui E aqui isto é um sossego Não se houve nada Vive-se aqui com muita paz Levanto-me logo antes de nascer o sol Vou tratar das galinhas Vou regar o quintal Depois venho fazer o almoço Depois limpo a casa Lavo a roupa E assim se vai passando o dia Agora quando os dias estão grandes Também durmo uma cesta Porque me levanto cedo E os dias são muito grandes E está muito calor E olha, assim é que se vai passando a vida Bom dia Como é que está? Oi? Bom dia, dona Rosa Olha, veja aqui ao peixinho Pode virar Ah, eu ir para uma grande cidade? Não Não estou habituada É muito movimento Muita gente Eu vejo na televisão Aquelas filas de carros Levam tanto tempo Tantas horas Até que chegam aos empregos Ai, nem pensar nisso Nasci aqui E aqui vou ficando Até morrer Os meus filhos abalaram Mas eu cá fico na minha terra Que aqui é que eu me sinto bem Amém O que motivou a vir para cá foi, de facto, o estatuto da escola em si, ou seja, de estar numa escola que está entre um ranking europeu é completamente diferente do que estar numa universidade onde o curso de gestão leva-te, basicamente, para o desemprego. Ou seja, o que motivou é exatamente isso, tirar um bom curso, garantir empregabilidade e estar apto, dotarem dos meios técnicos essenciais para conseguir competir ao nível europeu, mundial. Muitas vezes falta-nos o tempo, exatamente, para fazer essas atividades culturais, que, digamos que é aqui a grande diferença entre o meio rural e o meio urbano, será, de facto, a oferta de tantos espetáculos ricos em cultura e que, de facto, gostaria de ter mais tempo para ir. Mas, infelizmente, não. E até o próprio equilíbrio, vida profissional, vida, digamos, pessoal, social, familiar, falta muitas vezes tempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto